E aí Temer... Ah, sim, thamish temer! Dflamish temer? Eu conheço que este né... É o terceiro ano de estilos de curção Lembra aqui, mas a reunião de curção Teve uma história no semana Porque nem o que está acontecendo Ah... Eu não conheço um dia, mas se for fazer o quê Eu vou te dar um assunto. 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 Que se lhe aconteceu? O que é bonito? Está pesado. Está bem verde. 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 Onde você está? 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 Olha! Amor? 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 Eu vou te dar uma abuelita. Amor? 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 Amor?